Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre cultura e suas diversidades. Vamos tratar desse assunto importante dentro de um respaldo sociológico, dentro de uma discussão antropológica. Vamos juntos nesse aprendizado? O termo cultura pode ter diversas interpretações, desde o cultivo, que é o significado da palavra no latim, assim como também a qualidade intelectual, o nível que a pessoa atinge de conhecimento. Mas nessa abordagem, nós estamos nos tratando de cultura dentro de uma identidade de um povo, de uma sociedade. Por cultura, podemos entender aquilo que é estabelecido na sociedade como princípios, valores, crenças. Os hábitos, e assim também como a forma de viver, faz parte da cultura de um povo. E é claro, não podemos esquecer a língua como elemento importante, que identifica uma cultura, que determina os significados da comunicação daquela sociedade. Duas importantes ciências estudam a cultura. Podemos falar da antropologia cultural, que estuda o ser humano a partir das suas relações dentro da sua cultura. Assim como também a sociologia, que analisa a sociedade, que tenta entender os fundamentos de uma sociedade. Nesse caso, ela vai se deparar com a cultura daquela sociedade. Para sintetizarmos o assunto relacionado à cultura, dentro de uma reflexão sociológica, antropológica, nós podemos identificar que existem três características muito marcantes dentro de uma cultura. A primeira característica é a cultura estranha. Quando nós olhamos sem um senso mais apurado, partindo mais de um senso comum, nós vamos sempre enxergar a cultura, que é diferente da nossa, como algo estranho. Hábitos esquisitos, hábitos errados, práticas e crenças totalmente equivocadas. Essa sensação, essa percepção, ela vem porque cada cultura representa um costume já desenvolvido por uma sociedade, por um conjunto de pessoas. Nesse caso, quando nós enxergamos culturas diferentes da nossa, nós temos esse estranhamento, porque vamos lidar com modos de viver diferentes do nosso. Por isso que são estabelecidos princípios, valores, crenças, hábitos e a língua diferente da nossa, trazendo essa ideia de uma cultura estranha. Esse estranhamento, ele precisa ser percebido não de uma forma preconceituosa. Essa ideia de que a nossa cultura, os nossos hábitos é o ideal, e aquilo que é diferente do nosso, está equivocado, é algo que deve ser analisado e refletido como algo ruim. Nós não devemos olhar para aquilo que é estranho ao nosso hábito como algo inferior, mas sim tentarmos entender, respeitando os princípios e os valores que eles estabeleceram para viver como sociedade. Temos também a cultura religiosa. Por cultura religiosa, nós podemos identificar um povo que é estabelecido de forma muito marcante por hábitos, princípios, valores, estabelecidos por uma religião. Podemos lembrar aqui a Índia, que eles defendem ou praticam já há muitos séculos o hinduísmo, sendo que os princípios do hinduísmo fazem parte da cultura, fazem parte do modo de viver do povo indiano. Assim como também os países muçulmanos, que têm como religião a sua forma de viver, sua forma de governo, sua forma de prática diária, as próprias leis estabelecidas também fazem parte de princípios que estão estabelecidos pela religião. E não poderíamos deixar de falar do cristianismo. O cristianismo, sim, tem perpetuado determinado o modo de viver de muitas culturas do povo ocidental. O mundo ocidental é predominantemente fundamentado em hábitos, valores, princípios estabelecidos pelo cristianismo. Portanto, por cultura religiosa, nós podemos entender a cultura que é estabelecida de uma forma mais contundente a partir de uma religião. E também podemos destacar o sincretismo cultural, isto é, uma mistura de várias culturas dentro de uma cultura. Para entendermos melhor isso, precisamos compreender que não existe uma cultura estática. Pelo contrário, todas as culturas vão mudando ao passar do tempo. Claro que alguns pilares, alguns princípios são preservados, mesmo passados décadas, séculos e milênios, Mas, muitas coisas dentro da cultura mudam. Nenhuma cultura vai permanecer completa, em plena, sempre. Sempre alguns aspectos dentro da cultura vão sendo transformados. E isso ocorre com o relacionamento com outras culturas. Nesse caso, já que a cultura está em constante mudança, transformação, Isso ocorre pela mistura de outras culturas, existem algumas culturas que estão mais abertas a uma relação com outras culturas, Fazendo com que isso gere uma mistura maior, fazendo com que essa cultura perca aquela identidade única e se torne uma múltipla cultura. Isto é, uma cultura composta de várias culturas. É isso aí. Essas três características da cultura são importantes para ampliarmos a nossa compreensão sobre o assunto. Espero que vocês tenham curtido, já peço aí para já deixar um like, Se inscrever no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!